Pessoal, antes do clipe começar, eu quero avisar aqui pra vocês, se você não pôde participar, não fique triste porque vai ter várias outras oportunidades super legais, gente. Então, não fique triste se você não apareceu nesse clipe, tentei fazer o máximo de colocar cada um, gente, cada pedacinho onde vocês participam comigo e tudo mais. Mas se você não apareceu, não fique triste que nos próximos clipes estarei avisando, assim como avisei nesse daqui, beleza? Bom, é só isso mesmo, um beijo e aproveitem o clipe. Novamente, muito obrigada pelos dois mil tatalásticos. Hashtag rum aos três mil. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?